Música Simetria Tô um pouquinho emocionado, hein, gente? Pouquíssimo Máximo Mas um prazer enorme estar aqui hoje, viu? Música 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 Fico condenado, é parceiro que não quero Vem logo em contato, assim, se eu me desistir Faço alguma coisa, assim, pra alguém me dizer Que isso ou aquilo não se deve fazer Essa vez, no pós, já não sei o que é certo Música Paro pra pensar, mas eu não posso mudar Que culpa tenho eu, me diz, sabe o que? Será que tudo que eu posso, pra mim, moral, é ilegal ou de bom? Música 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 E aí pessoal Música Fazer o último videozinho aqui de rolê no evento Vamos ver se a gente consegue passar Que tem bastante gente Música Tem gente pra caramba, viu O negócio lotou Música 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 E aí SS1000 aí Bonitona SS1000, hein Música Parece que ela tá sorteando Música 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se a gente passa nesse fluxo A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Top demais, hein? O que é isso? Aqui fica só as esportivas. O que é isso? Aqui fica só as esportivas. 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 Aqui fica 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 as esportivas. Vamos ver se a gente acha uma rua pra retornar Vamos virar nessa rua aqui Não sei se é contramão Vamos assim mesmo Eu acho que é contramão Mas como hoje é dia de festa Hoje até sem capacete pode andar É vi várias Ninja 300 aqui esse ano No ano passado eu só vi duas Aqui eu já vi branca, verde, vermelha Teve um ali que eu vi que tá top viu Rapaz O cara equipou ela bem equipada Vou parar perto dela lá Ó, somzão Somzão da porra no União Um dia O pessoal que eu passo do lado Recebe cada sopro Porque o escapamento está de lado Vai direto na cara Vai pra onde? Comer de novo? Ah, não comou nada não naquela hora Só tomou cerveja Não, comi também não E não estou com fome não É, vou passar ali só para fazer um videozinho Valeu Novinha, novinha Não olha não que você está acompanhada É, vou passar ali só para fazer um videozinho É, vou passar ali só para fazer um videozinho É, vou passar ali só para fazer um videozinho É, vou passar ali só para fazer um videozinho É, vou passar ali só para fazer um videozinho É, vou passar ali só para fazer um videozinho É, vou passar ali só para fazer um videozinho É, vou passar ali só para fazer um videozinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem vem no evento querendo comprar, não sai sem comprar não. Os tricicloszão... Um em que eles entram aqui e tomam muito espaço. Tchau, tchau. 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 Olha essa ninja, que linda essa ninja tá. Toda equipada. Vou parar ela aqui, longe do fluxo, já pra ficar mais fácil pra poder sair. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Essa é a sua SAC.